Fala galerinha que curte o canal Professor do Mato e já chega deixando o like, se inscrevendo no canal e também metendo o dedo nesse sininho aí que é pra me incentivar a trazer mais vídeos pra vocês aqui no nosso canal e quem sabe a gente não consegue fazer mais um flagrante lindo daquele que foi da Jaguatirica pra quem não viu né, que chegou aqui desse local e surpreendeu a paca exatamente naquele local ali enquanto ela se alimentava de milho, se você ainda não assistiu esse vídeo não se preocupa que eu vou estar deixando o link dele no final e eu tô aqui hoje gente pra ver se a paca retornou no dia seguinte, porque quem assistiu o vídeo deve ter percebido ali que aquelas imagens foram capturadas no dia 16 de março por volta de uma hora da manhã e eu no dia em questão não tinha condições de descarregar o cartão de memória da minha câmera que tá aqui registrando tudo né, ainda não verifiquei, mas ela tá aí né, acompanhando tudo que acontece aqui nessa ceva e eu quero ver agora né, vou entregar pra vocês em primeira mão se a paca retornou na noite seguinte ou não né será que a paca ficou com medo, será que ela vai voltar aqui nessa ceva novamente, o que será que vai acontecer né gente e vamos ver né, agora vocês vão ficar aí com o resultado e também com o meu comentário a respeito do retorno ou não da paca aqui na ceva depois daquele tremendo susto que ela levou e lembro vocês mais uma vez que eu vou deixar no final gente o link pra vocês conferirem esse vídeo que é uma das cenas mais rara, mais difíceis de ser registrada o encontro de uma jaguatirica com uma paca e a reação desses dois animais que foi algo incrível e que você precisa assistir beleza? então até daqui a pouco enquanto isso vocês apreciam aí algumas das imagens que a gente tem ou talvez não tem né, não sei ainda, vou verificar ali, devia ter feito isso antes mas fica aí agora né, com o meu comentário durante a edição do vídeo, beleza? um grande abraço então esse aí é o registro onde jaguatirica e paca ficaram cara a cara e isso aconteceu no dia 16 de março de 2021, quase duas horas da manhã vamos ver agora se na noite seguinte a paca retornou à ceva essas já são imagens da noite seguinte, do mesmo dia 16, como vocês podem ver porém na noite seguinte, por volta ali das 10h35 a paca retorna gente, ao mesmo local muito interessante né porém eu não sei dizer pra vocês com exatidão se é a mesma paca gente porque nessa ceva a gente tem o registro aí de um casal onde o macho é muito grande e a fêmea tem um porte médio parece pra mim que aquela que ficou cara a cara com a jaguatirica que tratava-se da fêmea né, que é um pouco menor e essa aí das imagens agora parece ser o macho que tem um porte maior a gente tem outras imagens que foram registradas no dia 20 de março também quase duas horas da manhã e vocês verão que parece que essa paca é bem maior que aquela que ficou cara a cara com a jaguatirica só gente, tem um detalhe muito importante que as vezes eu percebo né que a paca ali quando tá numa imagem mais longe as vezes eu penso que é a fêmea e quando ela vem se aproximando eu percebo que se trata do macho então muitas vezes engana não dá pra saber ao certo se a paca é grande ou não porque esse animal é muito estranho né ele tem ali uma flexibilidade vocês já devem ter reparado isso né quando ela tá encolhida ela parece ser pequena aí ela dá um passo pra frente ela se estica toda né conhece esse animal bem sabe que é mais ou menos assim né que o corpo dela funciona bem articulado né e agora a gente tem imagens do dia 21 aí você já percebe aí com bastante nitidez né que essa paca aí é bem grandinha e não parece nada com aquela que ficou cara a cara com a jaguatirica porém né, fica desvendado esse mistério aí meu predador quando frequenta a serva quando passa ali pela serva ele não atrapalha a paca chegar, não atrapalha a paca continuar visitando a serva ainda que não seja a mesma paca né pelo menos a gente sabe que o cheiro do predador não vai fazer com que a paca deixe de frequentar a serva deixe de se alimentar ali naquele local portanto galera não principalmente quem tem o hábito aí de matar o animal né por exemplo no caso da jaguatirica eu tenho certeza que muitas pessoas talvez pensariam em matar ela pra evitar que ela afastasse a paca da serva fica aí desvendado esse mistério não há necessidade pra ir gente esse animal tá extinto é lindo pertence à nossa fauna brasileira aí e eu recomendo que você jamais faça isso porque não há motivos né agora fica comprovado aí que a jaguatirica mesmo frequentando a serva ela não atacou a paca né não achou sei lá né passou ali na cabeça dela que talvez não fosse necessário né e eu acredito que se fosse um gambá um animal menor ela teria se atacado e além de não atacar o cheiro dela também não atrapalhou em nada né o animal continuou frequentando a serva aí no mesmo dia né porém na noite seguinte como vocês puderam ver nas imagens que a gente registrou uma última observação que eu quero fazer aqui pra gente encerrar o nosso vídeo é que vocês viram ali que eu tinha imagem do dia 16 depois pulou pro dia 20 eu não sei falar pra vocês se a paca retornou no dia 17, 18, 19 porque o meu cartão de memória ele encheu então eu não consegui obter imagens nessas datas mas é bem provável que ela tenha vindo sim porque né como vocês puderam ver na noite na noite seguinte do mesmo dia ela já estava presente na serva ali então a jaguatirica não atrapalhou em nada beleza galera um grande abraço não esquece de compartilhar esse vídeo pra ajudar o nosso canal deixe seu like se inscreve aqui se for novo no se ainda não conhecia o nosso trabalho aqui no youtube e eu me despeço por aqui fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo meu amigo minha amiga Mateiro tchau